O Fortaleza foi consultado pelo Bahia sobre a possibilidade de liberação do zagueiro Titi, titular do time. A diretoria do Leão informou que apenas a multa recisória de R$ 8 milhões permitiria a saída do jogador. O Bahia busca um zagueiro canhoto experiente e Titi é um dos nomes cotados, já que o jogador defendeu o clube entre 2011 e 2015. Qual é a opinião dos torcedores do Fortaleza sobre essa possível saída do Titi, considerando que ele é um titular importante e experiente da equipe? A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra em 3 de abril.